15 alimentos que farão sua pele brilhar. Se você deseja parecer mais jovem, ter pele e cabelos saudáveis, a base da sua beleza deve ser a alimentação balanceada. Alguns alimentos podem te ajudar. São eles, salmão, rico em ômega 3 e ácidos graxos. Ele é responsável pelo bom funcionamento do intestino. E a pele é um órgão ligado diretamente ao intestino. Logo, para uma pele bonita e saudável, é necessário ingerir fontes de ômega 3. A laranja também é uma boa opção. Ela é rica em vitamina C, um poderoso antioxidante, e o principal responsável por deixar a pele lisinha e evitar manchas. Abacate, cheio de gorduras boas, possui uma das vitaminas mais importantes para manter a pele bonita. A vitamina E, que ajuda a manter a hidratação e a elasticidade da pele. Batata doce, contém bastante beta-caroteno, que quando consumidos, se tornam vitamina A essencial para a pele. Castanha do Pará, rica em ômega 3 e selênio, ótimos para o cabelo, pele e ainda reduz a inflamação no organismo. Beterraba, um excelente alimento que auxilia na hidratação da pele, pois contém grandes quantidades de vitaminas A e C e ácido carboxipirrolidônico. Aveia, ótimo alimento rico em fibras, vitaminas do complexo B, é amplamente utilizado na indústria de cosméticos devido às propriedades que ajudam a manter a elasticidade da pele. Tomate, é um fruto rico em vitamina C, luteína e licopeno, que são responsáveis pela ação antioxidante no nosso organismo, deixando a pele mais bonita e viçosa. Brócolis, possui carotenoides, vitamina A e C, que protegem as células contra o envelhecimento precoce causado pelos radicais livres. Chá verde, além de poder substituir o café por conter cafeína, também tem função diurética, aumentando a eliminação de toxinas do sangue através da urina. Também contém antioxidantes. Soja, se você é mulher, pode consumir sem problemas, mas se é homem, fique atento à quantidade de estrogênio presente nesse alimento. A soja é rica em isoflavona, que melhora a elasticidade da pele e reduz linhas finas. O chocolate amargo, mais de 70% cacau, é ótimo alimento por conter flavonol, que é um antioxidante que melhora o aspecto da pele, mas não exagere. Uvas são excelente fonte de resveratrol, que é responsável por diminuir a quantidade de radicais livres produzidos pelo corpo. Semente de girassol, segue a mesma lógica da castanha do Pará. Oleaginosa, rica em selênio, zinco, vitamina E e ácido fólico, são substâncias essenciais para prevenir o envelhecimento precoce. Melancia, o último item da lista. Essa fruta rica em água e vitaminas A, B, C e E ajudam a proteger a pele dos danos oxidativos, bem como melhoram a hidratação e elasticidade. Ufa! Quantos benefícios de uma boa alimentação! Agora que você já sabe, é só colocar em prática e verá a diferença em pouco tempo. Se você ficou comigo até aqui, é porque gostou do vídeo. Então, eu te convido a deixar o seu like!